No que se refere às políticas e aos instrumentos de política fiscal, regulatória e monetária, julgue o item subsecutivo. O Banco Central do Brasil, ao estabelecer normas que limitam as taxas de juros das operações de cheque, em especial, atua no âmbito da política monetária. Vamos lá, as palavrinhas-chave dessa questão. O Banco Central do Brasil estabelece normas. Já está errado, a gente já fez duas questões aqui sobre isso. Banco Central fiscaliza e executiva. Eu falei com você, a SES perguntou, a SES perguntou, a Vunesse perguntou e sempre vão continuar perguntando isso que muita gente vai continuar errando. O primeiro erro é isso. O segundo erro nessa questão, falou aqui, que limita a taxa de juros das operações de cheque especial, cheque especial, política monetária, creditícia, de crédito. Olha, quem falou que atua no âmbito da política monetária. Pode ter interferência na política monetária? Pode. Mas a política é de crédito, política creditíssima. Temos dois erros aqui. Mas se basta saber que o Banco Central não faz normas, você já acertaria essa questão. Se a Braça adora isso. Quando ela põe questão errada, eu costumo colocar dois erros. Por quê? Quando a pessoa erra lá, marca uma questão errada e não perde ponto, para as pessoas não perderem muito ponto, as pessoas têm medo de marcar, mas não precisa ter medo na SESP. Porque sempre que quando a questão está errada, vai ter dois erros nela. Não vai ser um só, não. Vai ter dois. Então, vamos voltar para a César e Granreio. Questão de 2021 agora. O sistema especial de liquidação e custódia, SELIC, gerido pelo Banco Central do Brasil, tem como principal objetivo, gente, antes de responder essa questão, a palavra-chave aqui é sistema. Por quê? As pessoas confundem taxa SELIC com sistema SELIC. São coisas diferentes. O sistema, é um sistema no computador aí mesmo. Imagina um sistema de computador, que você utiliza nas lojas, que coloca compra e venda. Isso que faz o sistema. Ele vai registrar a compra e venda de títulos do Banco Central. E vai manter também no sistema a custódia, ou seja, vai manter no sistema a parte física e estrutural. Ou seja, é um sistema que vai registrar tudo e vai manter os documentos lá físico e estrutural. Então, todas as transações de títulos, compra, vendas do Banco Central, vai passar para esse sistema. Isso é o sistema SELIC. Sistema SELIC. Mas o que seria a taxa SELIC? É a taxa de juros básica que as pessoas apelidaram de taxa SELIC. Coisas diferentes, tá? Taxa SELIC, apenas a taxa de juros básica. Sistema SELIC é um sistema de computador. Você vai registrar as compras, as vendas, as liquidações que aconteceu no Banco Central. Combinado? Certinho comigo? Vamos tentar encontrar aqui. Aqui a questão está querendo... Há uma questão que fala sobre sistema. Letra A. Registra os débitos e créditos do sistema bancário. Não. Não é de todo sistema bancário. Aqui está falando de todo sistema. Se não seria crédito, é do Banco Brasil, do Caixa Econômica. Não. É do Banco Central. O sistema é do Banco Central. B. Registra as transações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Títulos emitidos pelo Tesouro Nacional no Banco Central. Então, Banco Central, gente. Ó, sinônimo de Banco Central. Toda a questão que eu falo nacional, que eu falo sobre representar o Brasil, representar a nação, falar alguma coisa nacional, é Banco Central. Tá? Guarda isso. Banco Central. Então, como eu falo aqui, Tesouro Nacional, através do Banco Central. Transações de títulos emitidos, no Banco Central. Lá você vai fazer as transações como a liquidação deste título, o registro deste título, a compra e vinda com este título. Tudo no sistema Selic. Então, você vai barir e ter sim. Então, pode ficar mais fácil. Toda vai falar sistema Selic que vai procurar a alternativa que está falando sobre registro. E vai marcar ela. Porque o sistema não realiza a compensação de cheques. O quê? Quem compensa cheque? No Banco Normal, não é o Banco Central. Regulariza a taxa de juros. Não. Para dizer, apenas registra. Define taxa. Ele não é que defina taxas. O sistema é apenas um sistema de computador que está registrando algo. Guarda isso na sua cabeça. Cabarete letra B. É, é, é. Vou fazer mais uma questão agora da Banca Unesp. Assinal a alternativa correta sobre o sistema de liquidação e custódia. Espera aí. Antes de responder isso aqui. Liquidação e custódia. O que seria isso aqui? Sistema. Parabéns, chave. Sistema. Marquei. Então, eu não quero saber da taxa Selic. O que falou na letra A? Está vendo na letra A? Falando de taxa Selic. Vou até pular. Eu não quero. Eu falei que taxa Selic é uma coisa. Sistema é outra. Vamos lá. B. Sistema especial de liquidação e custódia Selic. Tem qual finalidade? Controlar e liquidar. E controla e liquida. No sistema, como a gente faz? A gente tem um registro, a gente tem uma liquidação e tem um pagamento. Registrar. Você vai estar registrando aquele título no sistema. Liquidar. Você vai separar o montante de dinheiro que deve ser disponibilizado para aquele registro. Pagar. Se vai pagar esse montante que se liquidou. Então, tudo isso é feito dentro do sistema. Então, isso aqui faz parte do registro. Eu trabalhei muito nisso aqui no meu órgão. No meu órgão, a gente não trabalha direto no Banco Central. Não trabalha no banco. Mas aqui a gente tem esse sistema que eu já liquidei, já registrei bastante e outra pessoa fazia pagamento. Geralmente, não é a mesma pessoa que faz. Então, isso aqui eu tenho experiência nisso. Então, se você registrou a liquidação e as operações, todas as operações de compra e venda no sistema, e vai manter sob a sua custódia os papéis físicos e estruturais, então está falando do sistema SELIC. O nosso trabalho é ter isso. Isso que é o sistema SELIC. Porque eu não vou ficar lendo todas as alternativas aqui, não. Aqui falou uma linguagem. Não me preocupa muito com essa questão. Aqui você não entendeu ela. Por quê? A linguagem aqui é muito puxada. Não é a linguagem igual a questão anterior. Já notou que as questões aqui tem quatro linhas, oito linhas, muito grandes as alternativas, e não está falando registrar, pode ser repanho e registrar aqui entre linhas. Você tem que saber, você tem que saber mais o que é liquidar, o que é pagar, essas coisas. Por quê? Isso aqui é uma prova feita para analista. Analista de gestão de finanças. Ele tem que saber muito mais que você, o banco. O que vai querer essa prova? É que nem a questão anterior. Cada alternativa só tem uma, no máximo duas linhas. Vai estar escrito a palavra registra, você não tem que ficar encaçando essa entrelinha. Você não tem que ficar se caçando, saber que tem que registrar, liquidar, bagar, essas coisas que eu falei. Vai estar muito fácil de visualizar. Eu trouxe essa questão aqui, só para mostrar que esse assunto cai bastante. E ele cai tanto nível médio, quanto nível superior. E se cair, por exemplo, eu falei que 20% das questões vai ser difícil nas suas provas. É para colocar uma questão de nível, assim como se fosse superior, e esses 20% da sua prova. Uma questão como essa, eu trouxe ela, para você não desesperar na nossa prova. Sem contar, por exemplo, se tiver uma questão como essa na sua prova, vai ser muito. Com o seu conhecimento, você consegue desmembrar, tentar achar algumas palavrinhas chaves aí dentro, e ainda matar essa questão. Pois eu não vou ficar lendo alternativa, alternativa não. Tem muita coisa aqui, que não vai cair no nosso concurso. Só trouxe ela mesmo, para te mostrar que cai isso no concurso. Agora, eu vou te mostrar, por exemplo, a diferença de uma questão de nível superior, que foi aquela, ou a diferença de uma questão de nível médio, que vai cair no seu concurso. Caiu o concurso de banco, para o mesmo cargo que você vai fazer no concurso do Banco do Brasil. Veja só, as entidades responsáveis pela execução da política ambiental do Brasil é, está vendo? Uma, duas linhas no máximo, cada alternativa. Que quantidade responsável foi executar? O Banco Central. Fazer normas, Conselho Monetário Nacional. Então, falou de execução, Banco Central. Falou de fazer normas, Conselho Monetário Nacional. Lembra que a gente, três conselhos, você já anotou, por isso eu não vou repetir, e você já anotou ele no seu caderninho. Anotou? Quando a gente fez a questão lá. Outra maneira de responder essa questão, a que falou ali, política ambiental do Brasil. Como eu falei com esse nome do Banco Central? Eu também falei que é nacional, falar que é do Brasil, falar que é da nação, falar alguma coisa assim, que está representando todo mundo, é o Banco Central. Estou deixando aqui do lado vocês, está vendo aí do lado aí, eu falei com vocês, CMN, órgão normativo, BACEN, órgão executivo. Revisando, o Banco Central fiscaliza e executa as normas feitas pelo Conselho Monetário Nacional. E gabarito letra B, está vendo? Esse aqui foi fácil de encontrar. Por isso é muito difícil você ir lá no site, qualquer concurso, a prova de questões, lá no gran curso, questões, e separar por conta própria as questões. Você vai deparar com muita questão de nível superior, que talvez não caiba aqui para você estudar. Ou então, você vai isolar no nível superior, vai ter muita nível superior, de nível fácil, que você poderia estar usando para estudar. Então, você tem sempre alguém fazendo esse filtro para vocês, tá? Ei, você, quer realmente passar no concurso do Banco Brasil 2023? E gostou das minhas aulas aqui, cheias de questões comentadas? Então, que tal ter 110 aulas falando sobre cada tópico do seu digital? Além disso, apostilas em PDFs, com toda a matéria, resumo mesmo, só com aquilo que realmente vai cair na nossa prova. Por quê? Para você poder rever, 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 até na prova várias vezes. Já sabe, material gigante, não dá para você fazer isso. E ver o material apenas uma vez, você não vai fixar na cabeça. Quer realmente gabaritar? Você precisa de muitas questões, questões como essa, 110 aulas de cada tópico. Tem aula de português, inglês, matemática, matemática financeira, vendas, conhecimentos bancários, tudo aqui para você. Vou te dar uma dica, atualidades no mercado financeiro. veja só quantas aulas. Cada tópico do seu digital tem uma aula aqui de 10, 12, 15 minutos. Por que não é grande? Já viu aqui no canal que eu te ensino como interpretar as questões. Eu e a equipe Nômade gravamos aulas aqui, focada no que realmente vai cair. Para você poder ver e rever e fixar bem na hora da sua prova. São 110 aulas. Como as aulas são curtas, você vai conseguir ver esse vídeo aqui várias e várias vezes, o curso completo, até o dia da sua prova. E poderá utilizar esse curso aqui durante um ano incompleto. Ou seja, você vai reutilizar esse curso aqui para o Banco Central, para a Caixa Econômica Federal, para algum outro banco regional, para o BNDES saindo aí. Ou seja, você vai ter um curso aqui durante um ano para carreiras bancárias. Aqui, dica informática. Toda a informática do seu digital, todinha. Como eu falei, uma pochilha 130 páginas com toda a matéria de informática. Muitos cursinhos aí, 130 páginas, é apenas um tópico digital. E aí? Você realmente quer passar? Ou você quer apenas estudar por estudar e ser um eterno concurseiro? Se você quer passar, chegou a sua hora. Concurso do Banco do Brasil 2023, o melhor curso que você já viu. Ó, questão número 12. Considerando a prática do sistema financeiro nacional, a ampliação dos meios de pagamento na forma tanto de papel moeda em poder do público quanto de depósitos do público nos bancos comerciais, ou chamado M1, resulta de operações realizadas, palavrinhas chaves, meios de pagamento, papel moeda. Quem trabalha com papel moeda? O Banco Central. Quem imprime papel moeda? O Banco Central. Tá? Então, a primeira, tá vendo que tem duas respostas que cada alternativa é embaixo? O Banco Central é a primeira. Segunda resposta, depósito do público nos bancos comerciais. Se o público vai lá, na onde que o público deposita? É no Banco Comercial. Tá? Vamos caçar a alternativa a falar isso. Letra A, B e C, eu nem vou ler. Já falei. Quando tem, jamais, nunca, somente, exclusivamente, eu pulo. Outra fala que não faz alguma coisa negativa, eu pulo. Pra ser esgraneio, é assim que funciona. Tá vendo? Tem gente que não acredita, tem gente que não acredita, mas sabe quantas questões que eu fiz aqui? Todas elas funcionaram. Tá vendo? Eu já pulei essas três aí. E todo gabarito aqui, eu conferi lá no site da banca e tá certinho com o gabarito da banca. Tá? Então vai seguindo essas regras aqui que você vai ganhar muito tempo na nossa própria. Já eliminei essas três. Então sobrou a D e a E. D e a E, meio de pagamento, papel moeda. Qual que tá falando do Banco Central? Banco Central. A D tá falando e a E também. Ambas estão falando. Ó. Então tá empatado ainda. Vai desempatar o final. Depósito do público em bancos bancários. Letra D, pelos bancos bancários. Ou seja, pelo banco bancário, você vai fazer o depósito no banco bancário. Tem coisa mais lógica que é esse. Letra D. Comecei a fazer depósito, depósito do público nos bancos comerciais pelas corretoras. Já falei, corretora não é banco. Banco, aquele que aceita depósito à vista. Corretora, corretora, banco é banco. Já se viu? A segunda questão, tá confundindo corretora com banco. Não vai confundir isso na própria. Corretora, corretora, banco é banco. E corretora de investimentos, tá falando aqui, ela mexe muito com ações e investimentos. Corretora de valores, mexe com ações e investimentos, tá? Ela não é banco. Então, nossa balita aqui é letra D. Então, se você estiver pegando aí esse cursinho grande, simulado, com aquelas questões muito grandes, com um alternativo muito grande, se a nota não foi boa, não se ilude com isso, não. O quê? Veja só essa questão aqui de novo, ó. Todas alternativas aqui, pequenininho. Alternativas pequenas. É assim que você está encontrando essa pauta, Ó, o texto pode estar grande no início. Sabe? Eu vou desventar esse texto, você vai achar a resposta rapidinho. Olha só, ó.